G.A. Divulgações só forró gospel. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. G.A. Divulgações só forró gospel. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. G.A. Divulgações só forró gospel. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. G.A. Divulgações só forró gospel. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E me põe em teu colo Eu viverei pra te louvar, eu viverei pra te adorar, Senhor Eu viverei pra te honrar, eu viverei pra te exaltar, meu Senhor Eu viverei pra te louvar, eu viverei pra te adorar, Senhor Eu viverei pra te honrar, eu viverei pra te exaltar, meu Senhor Ele me chama pra passear e começa a falar Eu te amo, meu filho Me toma em tuas mãos e me enche de atenção E me põe em teu colo Ele me chama pra passear e começa a falar Eu te amo, meu filho Me toma em tuas mãos e me enche de atenção E me põe em teu colo Eu viverei pra te louvar, eu viverei pra te adorar, Senhor Eu viverei pra te honrar, eu viverei pra te exaltar, meu Senhor Eu viverei pra te louvar, eu viverei pra te adorar, Senhor Eu viverei pra te adorar, Senhor Eu viverei pra te honrar, eu viverei pra te exaltar, meu Senhor Eu viverei pra te honrar, eu viverei pra te exaltar, meu Senhor Eu viverei pra te exaltar, meu Senhor Está pegando fogo neste lugar É um grande avivamento que o Senhor vai derramar Uma nuvem de glória que hoje vai descer O vaso que está vazio, o oleiro vai encher Está pegando fogo neste lugar Fogo santo, poderoso, fogo de Jeová É brasa viva de poder É brasa viva de unção É fogo caindo na igreja Se prepare, meu irmão Me queima, me queima, me queima, me queima, me queima, me queima, me queima no fogo, Senhor Me queima, me queima, me queima, me queima, me queima, me queima no fogo Fogo purificador Me queima, me queima, me queima, me queima, me queima, me queima no fogo, Senhor Me queima, me queima, me queima, me queima, me queima no fogo, fogo purificador Está pegando fogo neste lugar É um grande avivamento que o Senhor vai derramar Uma nuvem de glória que hoje vai descer O vaso que está vazio o oleiro vai encher Está pegando fogo neste lugar Fogo santo, poderoso, fogo de Jeová É brasa viva de poder, é brasa viva de unção É fogo caindo na igreja, se prepare meu irmão Me queima, me queima, me queima, me queima, me queima, me queima no fogo, Senhor Me queima, me queima, me queima, me queima, me queima, me queima no fogo Fogo purificador Me queima, me queima, me queima, me queima, me queima, me queima no fogo, Senhor Me queima, me queima, me queima, me queima, me queima, me queima, me queima no fogo Fogo purificador Fogo purificador O meu Deus não esqueceu de mim Nem eu posso confiar Tudo que Ele me prometeu Na hora certa vai chegar O meu Deus não esqueceu de mim Nele eu posso confiar Tudo que Ele me prometeu Na hora certa vai chegar Enquanto isso eu vou dançar, 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 dançar Enquanto isso eu vou adorar Enquanto isso eu vou me alegrar Minha esperança está em Ti, Senhor Enquanto isso eu vou dançar, 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 dançar Enquanto isso eu vou adorar Enquanto isso eu vou me alegrar Minha esperança está em Ti, Senhor Minha esperança está em Ti, Senhor O meu Deus não esqueceu de mim Nem eu posso confiar Tudo que Ele me prometeu Na hora certa vai chegar Na hora certa vai chegar O meu Deus não esqueceu de mim Tudo que Ele me prometeu Nele eu posso confiar Tudo que Ele me prometeu Tudo que Ele me prometeu Tudo que Ele me prometeu Na hora certa vai chegar Enquanto isso eu vou dançar, 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 dançar Enquanto isso eu vou adorar Adorar, enquanto isso eu vou me alegrar Minha esperança está em Ti, Senhor Enquanto isso eu vou dançar, 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 dançar Enquanto isso eu vou adorar Enquanto isso eu vou me alegrar Minha esperança está em Ti, Senhor Enquanto isso eu vou dançar, 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 dançar Enquanto isso eu vou adorar Enquanto isso eu vou me alegrar Minha esperança está em Ti, Senhor Enquanto isso eu vou dançar, 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 dançar Enquanto isso eu vou adorar Enquanto isso eu vou me alegrar Minha esperança está em Ti, Senhor Minha esperança está em Ti, Senhor Eu sou abençoado, eu sou, eu sou abençoado Pois Jesus me libertou Eu sou abençoado, eu sou, eu sou abençoado Pois Jesus me transformou A minha vida era sem graça, escura e vazia Era amigo da tristeza, eu não tinha alegria Mas um dia vem alguém, a Jesus me apresentou Ele mudou a minha vida e hoje abençoado eu sou A minha vida era sem graça, escura e vazia Era amigo da tristeza, eu não tinha alegria Mas um dia vem alguém, a Jesus me apresentou Ele mudou a minha vida e hoje abençoado eu sou Eu sou abençoado, eu sou, eu sou abençoado Pois Jesus me libertou Eu sou abençoado, eu sou, eu sou abençoado Pois Jesus me transformou Eu sou abençoado, eu sou, eu sou abençoado Pois Jesus me transformou Eu sou abençoado, eu sou, eu sou abençoado Pois Jesus me transformou Eu sou abençoado, eu sou, eu sou abençoado Pois Jesus me transformou Eu sou abençoado, eu sou, eu sou abençoado Pois Jesus me transformou A minha vida era sem graça, escura e vazia Era amigo da tristeza, eu não tinha alegria Mas um dia vem alguém, a Jesus me apresentou Ele mudou a minha vida e hoje abençoado eu sou Eu sou abençoado, eu sou, eu sou abençoado Pois Jesus me transformou Eu sou abençoado, eu sou, eu sou abençoado Pois Jesus me transformou Eu sou abençoado, eu sou, eu sou abençoado Pois Jesus me transformou Eu sou abençoado, eu sou abençoado Eu sou abençoado, eu sou abençoado Eu vou esperar o mestre passar por aqui Vou me jogar até tocar em tuas vestes Vou atravessar a multidão Só pra chamar do atenção Só me restou um pouco de fé E eu vou usar Por favor, deixe-me passar Preciso alcançar o meu milagre Perdi tudo que eu tinha Mas agora eu acredito Que minha vida vai mudar Quando eu tocar na rola do manto Do meu Senhor sairá poder Purificado eu serei Desse mal me livrarei, serei limpo Quando eu tocar na rola do manto Do meu Senhor sairá poder Purificado eu serei Desse mal me livrarei, serei limpo Eu vou esperar o mestre passar por aqui Vou me jogar até tocar em tuas vestes Vou atravessar a multidão Só pra chamar tua atenção Só me restou um pouco de fé E eu vou usar Por favor, deixe-me passar Preciso alcançar o meu milagre Perdi tudo que eu tinha Perdi tudo que eu tinha Mas agora eu acredito Que a minha vida vai mudar Que a minha vida vai mudar Quando eu tocar na rola do manto Do meu Senhor sairá poder Purificado eu serei Desse mal me livrarei, serei limpo Quando eu tocar na rola do manto Do meu Senhor sairá poder Purificado eu serei Desse mal me livrarei, serei limpo Quando eu tocar na rola do manto Do meu Senhor sairá poder Purificado eu serei Desse mal me livrarei, serei limpo Quando eu tocar na rola do manto Do meu Senhor sairá poder Purificado eu serei Desse mal me livrarei, serei limpo Quando eu tocar na rola do manto Do meu Senhor sairá poder Quando eu tocar na rola do manto Do meu Senhor sairá poder Purificado eu serei Desse mal me livrarei, serei limpo Quando eu tocar na rola do manto Do meu Senhor sairá poder Quando eu tocar na rola do manto Do meu Senhor sairá poder As lágrimas vão falar por mim O que não consigo dizer Vão falar pra Deus O tamanho da minha dor O deserto que eu estou As lágrimas vão falar por mim O que o meu medo não deixou Vai confessar todos os erros Abre mão dos meus desejos As lágrimas caem ao chão Em formas de oração Quando faltam as palavras Quando não dá pra ouvir a voz do coração As lágrimas levam pra Deus As angústias que há em meu ser Quando faltam alegria Renovando as minhas forças Pra vencer Pra vencer Pra vencer As lágrimas vão falar por mim O que eu não consigo dizer Vão falar pra Deus O tamanho da minha dor O deserto que eu estou As lágrimas As lágrimas vão falar por mim O que o meu medo não deixou Vai confessar todos os erros Abre mão dos meus desejos As lágrimas caem ao chão Em formas de oração Quando faltam as palavras Quando não dá pra ouvir a voz do coração As lágrimas levam As lágrimas levam pra Deus As angústias que há em meu ser Quando faltam alegria Renovando as minhas forças Pra vencer Pra vencer As lágrimas caem ao chão Em formas de oração Quando faltam Quando faltam as palavras Quando não dá pra ouvir a voz do coração As lágrimas levam pra Deus As angústias que há em meu ser Quando faltam alegria Renovando as minhas forças Quando faltam alegria Renovando as minhas forças Pra vencer Pra vencer Pra vencer As lágrimas caem ao chão Em formas de oração Quando faltam Quando faltam As lágrimas caem ao chão Em formas de oração Pra vencer Pra vencer Pra vencer É, 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 é Estava difícil pra mim suportar As tragédias que a vida em meu coração lançou Parecia que eu não ia conseguir Dar a volta por cima daquela situação Entrei pro meu quarto, fechei a porta E comecei a dizer Será que há alguém que possa me ajudar? Não aguento mais sofrer E de repente ouvir uma voz Suave e forte dizendo assim Não tem mais, eu sou contigo Este não é o teu fim Sabe quem sou eu? Sou filho de Deus E eu estou aqui para te ajudar Sabe quem sou eu? Meu nome é Jesus Te tiro das trevas, te coloco na luz Sabe quem sou eu? Hoje sou mais que vencedor Pois Jesus me transformou Onde era tristeza, hoje reina alegria Uma nova criatura eu sou Hoje sou mais que vencedor Pois Jesus me transformou Onde era tristeza, hoje reina alegria Uma nova criatura eu sou Sabe quem sou eu? Sou filho de Deus Sou filho de Deus E eu estou aqui para te ajudar Sabe quem sou eu? Meu nome é Jesus Te tiro das trevas, te coloco na luz Sabe quem sou eu? Sou filho de Deus E eu estou aqui para te ajudar Sabe quem sou eu? Sou filho de Deus Meu nome é Jesus Te tiro das trevas, te coloco na luz Hoje sou mais que vencedor Pois Jesus me transformou Onde era tristeza, hoje reina alegria Uma nova criatura eu sou Hoje sou mais que vencedor Hoje sou mais que vencedor Pois Jesus me transformou Onde era tristeza, hoje reina alegria Uma nova criatura eu sou Hoje sou mais que vencora O choro pode durar Apenas uma noite Mas a alegria virá Pela manhã Eu vou sorrir Eu vou cantar O hino da vitória Quando o sol nascer Deus vai escrever Uma nova história Um novo tempo em minha vida Quando o sol nascer Tudo vai mudar Pois eu creio na promessa Vou acreditar Que minha vida vai mudar E será o fim do choro Vou confiar Vou usar a minha fé Pois eu sei quem ele é Ele é Deus Poderoso e fiel Para cumprir o que me prometeu Não temerei nenhum mal Vou acreditar Que minha vida vai mudar E será o fim do choro Vou confiar Vou usar a minha fé Pois eu sei quem ele é Ele é Deus Poderoso e fiel Para cumprir o que me prometeu Não temerei nenhum mal Quando o sol nascer Deus vai escrever Uma nova história Um novo tempo em minha vida Quando o sol nascer Tudo vai mudar Pois eu creio na promessa Pois eu creio na promessa Vou acreditar Que minha vida vai mudar E será o fim do choro Vou confiar Vou usar a minha fé Pois eu sei quem ele é Ele é Deus Poderoso e fiel Poderoso e fiel Para cumprir o que me prometeu Não temerei nenhum mal Vou acreditar Que minha vida vai mudar E será o fim do choro Vou confiar Vou usar a minha fé Pois eu sei quem ele é Ele é Deus Poderoso e fiel Para cumprir o que me prometeu Não temerei nenhum mal O choro pode durar Apenas uma noite Mas a alegria virá Pela manhã Eu vou sofrer Eu vou cantar O hino da vitória Quando o sol nascer Deus vai escrever Uma nova história Um novo tempo A minha vida Quando o sol nascer Tudo vai mudar Pois eu creio na promessa Vou acreditar Que minha vida vai mudar E será o fim do choro Vou confiar Vou usar a minha fé Pois eu sei quem ele é Ele é Deus Poderoso e fiel Para cumprir o que me prometeu Não temerei nenhum mal Vou acreditar Que minha vida vai mudar E será o fim do choro Vou confiar Vou usar a minha fé Pois eu sei quem ele é Ele é Deus Poderoso e fiel Para cumprir o que me prometeu Não temerei nenhum mal Vou acreditar Que minha vida vai mudar E será o fim do choro Vou confiar Vou usar a minha fé Pois eu sei quem ele é Ele é Deus Poderoso e fiel Para cumprir o que me prometeu Não temerei nenhum mal Não temerei nenhum mal Não temerei nenhum mal Só quero saber de adorar ao meu Deus Não quero mais perder o meu tempo com coisas mais Só quero saber de adorar ao meu Deus Pois eu sei que ele merece toda a minha atenção Chega de dar murra e puta de faca, como diz o ditado Chega de ouvir promessas falsas que não me levam a nada Chega de andar perdido por aí, sozinho na escuridão Mas agora eu aprendi, tomei uma decisão Vou cantar, vou louvar ao Senhor Proclamar todo o seu amor a todos que necessitam Vou cantar, vou correr de alegria Vou adorá-lo todo dia e mexer com tua presença Vou cantar, vou louvar ao Senhor Proclamar todo o seu amor a todos que necessitam Vou cantar, vou correr de alegria Vou adorá-lo todo dia e mexer com tua presença Só quero saber de adorar ao meu Deus Não quero mais perder o meu tempo com coisas mais Só quero saber de adorar ao meu Deus Pois eu sei que ele merece toda a minha atenção Só quero saber de adorar ao meu Deus Não quero mais perder o meu tempo com coisas mais Só quero saber de adorar ao meu Deus Pois eu sei que ele merece toda a minha atenção Chega de dar murra e ponta de faca, como diz o ditado Chega de ouvir promessas falsas que não me levam a nada Chega de andar perdido por aí, sozinho na escuridão Mas agora eu aprendi, tomei uma decisão Vou cantar, vou louvar ao Senhor Proclamar todo o seu amor a todos que necessitam Vou cantar, vou correr de alegria Vou adorá-lo todo dia e mexer com tua presença Vou cantar, vou louvar ao Senhor Proclamar todo o seu amor a todos que necessitam Vou cantar, vou correr com a alegria Vou adorá-lo todo dia e mexer com tua presença Só quero saber de adorar ao meu Deus Não quero mais perder o meu tempo com coisas mais Só quero saber de adorar ao meu Deus Pois eu sei que ele merece toda a minha atenção Só quero saber de adorar ao meu Deus Não quero mais perder o meu tempo com coisas mais Só quero saber de adorar ao meu Deus Pois eu sei que ele merece toda a minha atenção Rasgaram tua pele Perfuraram tuas mãos Grande foi a dor que por mim suportou Naquela cruz Cuspiram em teu rosto Te humilharam com palavras Seu sangue Seu sangue derramou Tudo isso por mim Pagou um alto preço Pelo sangue eu fui purificado Pelo sangue eu fui justificado Pelo sangue hoje livre sou Pelo sangue minha vida mudou Pelo sangue eu sou tão feliz Pelo sangue eu tenho nova história Pelo sangue eu tenho nova história Pelo sangue eu sou um vencedor Sim pelo sangue Pelo sangue do Senhor Pelo sangue eu fui purificado Pelo sangue eu fui justificado Pelo sangue hoje livre sou Pelo sangue minha vida mudou Pelo sangue eu sou tão feliz Pelo sangue eu tenho nova história Pelo sangue eu sou um vencedor Sim, pelo sangue, pelo sangue do Senhor Rasgaram tua pele Perfuraram tuas mãos Grande foi a dor que por mim suportou Naquela cruz Cuspiram em teu rosto Te humilharam com palavras Seu sangue derramou Tudo isso por mim Pagou um alto preço Pelo sangue eu fui purificado Pelo sangue eu fui justificado Pelo sangue hoje eu livre sou Pelo sangue minha vida mudou Pelo sangue eu sou tão feliz Pelo sangue eu tenho nova história Pelo sangue eu sou um vencedor Sim, pelo sangue Pelo sangue do Senhor Pelo sangue eu fui purificado Pelo sangue eu fui justificado Pelo sangue hoje eu livre sou Pelo sangue minha vida mudou Pelo sangue eu sou tão feliz Pelo sangue eu tenho nova história Pelo sangue eu sou um vencedor Pelo sangue eu sou um vencedor Sim, pelo sangue Pelo sangue do Senhor Cuspiram em teu rosto Te humilharam com palavras Seu sangue do sangue Seu sangue derramou Tudo isso por mim Pagou um alto preço Pelo sangue eu fui purificado Pelo sangue eu fui justificado Pelo sangue hoje eu livre sou Pelo sangue minha vida mudou Pelo sangue eu sou tão feliz Pelo sangue eu tenho nova história Pelo sangue eu sou um vencedor Sim, pelo sangue Pelo sangue do Senhor Pelo sangue eu fui purificado Pelo sangue eu fui justificado Pelo sangue hoje eu livre sou Pelo sangue minha vida mudou Pelo sangue eu sou tão feliz Pelo sangue eu tenho nova história Pelo sangue eu sou um vencedor Sim, pelo sangue Pelo sangue do Senhor Pelo sangue do Senhor Pelo sangue eu fui já Pelo sangue eu fui contento Pelo sangue eu fui justificado Pelo sangue eu sou um vencedor Pelo sangue eu fuiатиou unquote Pelo sangue eu fui fornicando Pelo sangue eu fui e斜 мышunto Pelo sangue eu fui pra mim Pelo sangue eu fui�rial